Israel se despediu nesta terça-feira do Rabino Gershon Edelstein. Um dos líderes espirituais do judaísmo ultra-ortodoxo asquense, o religioso morreu aos 100 anos. O presidente Isaac Herzog o chamou de um líder espiritual de primeira ordem, cujo conhecimento da Torá influenciou sua geração e as futuras. Ele dava aula para os meninos todos os dias aos 80 anos. Não parou nem por um dia. Ontem ele deu uma aula no hospital, no pronto-socorro. Não parou nenhum dia. Ele não nos ensinou apenas sobre a Torá. Ele também nos ensinou a nos comportar. Nascido em 1923 na Rússia e descendente de uma linhagem de rabinos, Edelstein emigrou em 1934 para a região da Palestina, durante o mandato britânico, e dedicou sua vida ao estudo dos textos religiosos. Em 2022, substituiu o influente rabino Chaim Kanievski à frente do Conselho dos Sábios da Torá, uma instituição ligada ao partido judaísmo unificado da Torá, aliado do governo com sete cadeiras no parlamento.